Boa tarde pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer em uma caixota dessa aqui a divisão dos dois nin para que as galinhas possam pôr uma em cada lado para não pegar muito espaço aí eu quero que vocês vejam passo a passo como que é feito o ninho para as galinhas pôr eu vou mostrar para vocês a gente vai colocar aqui no fundo do quintal né porque é um lugar mais reservado bom aí elas podem se ficar mais à vontade devido que as outras não se estranham né aí a gente vai pegar agora um os produtos de colocar embaixo as folhas folhagem e aí e aí e aí e aí e aí Essa é a loucura esse. Quer que eu assegure? Precisa não. A gente tá amarrando essa talbinha. Pra que fique mais... As palhas não saiam da base dela aí. Porque se a gente botassem esse pauzinho... Aí quando a gente for colocar o ninho, né? Aí ela vai sair. E também os ovos. Pra não... Pra os ovos não saírem do ninho. É. Pra ficar presinho aí. Devido a essa talbinha aqui. Aí eles ficam lá. É uma base tanto pra se manter os ovos dentro. Só pra quando... No momento certo a gente tirar, né? Depois que elas forem. E também pra não sair a palha que a gente bota, né? Aí ele vai amarrar... Continuar amarrando essas talbinhas. Aí aqui quando for nas palhas eu volto. Pronto, pessoal. Ó, eu voltei aqui pra mostrar pra vocês, né? Que eu dei o tempo. Ó, aí ele foi colocado essas coisas aqui. Essa madeira aqui. Essa ripazinha aqui, ó. Encaixado. Pra que quando ela pôr, né? Que for feito botar as palhas do ninho. Ela... O ovo não escoa pra cá e caia e quebre. Aí, ó. Foi botado amarrado com essas... Esses arames, ó. Tudo improvisado e tá aí feita a divisão. Agora eu vou botar as palhas. Pra fazer o ninho. É tudo questão de improviso mesmo. Aqui você não gasta com nada, tá entendendo? Faz um ninho... Tranquilo, pras galinhas pôr. Não ocupa muito espaço, né? Se você não tiver espaço aí... No caso, foram feitos dois ninhos. São dois... Dois... Pra... Dois espacinhos, né? Aqui pode pôr duas galinhas de uma vez só. E aqui a gente pode aproveitar. Aqui a gente com essa... Essa pia velha... A gente vai fazer uma... Uma bacia de pia. Outro ninho, né? A gente vai... É. Pra cá mais. Isso aqui é uma bacia de pia. Pronto. Pronto, pessoal. Aqui a gente finaliza, entendeu? Quero pedir pra vocês... Que se vocês estiverem vendo meu vídeo, alguém vê... Entendeu? Vocês possam curtir aí... E se inscrever... Pra que... Venham ajudar... A nossa divulgação do nosso canal. Obrigada e até a próxima.